Muito obrigado, presidente, deputado Gilberto Palmares, obrigado, deputado Jânio Mendes, que a gente tem uma reunião de líderes agora, às três e meia, agradeço a compreensão e falarei dentro do meu tempo. Presidente, o meu assunto hoje é o mesmo do deputado Conte Pittencourt. Estive, na manhã de hoje, no Tribunal de Contas do Estado, junto com o deputado Conte Pittencourt, deputado Luiz Paulo, deputada Clarissa Garotinha, deputado Inês Pandelor, deputado Robson Leite, e, óbvio, deputado Conte Pittencourt e deputado Paulo Ramos. Éramos sete deputados, deputados da base do governo, enfim, deputados de oposição, de vários partidos diferentes, todos lá assinando uma representação contra a Secretaria de Educação por uma razão simples. E nós temos aqui a galeria cheia com vários servidores da educação, a quem saúdo e agradeço que estejam aqui mais uma vez presentes. Deputado Gilberto Palmares, tenho certeza que também contaremos com seu apoio nessa luta. A Secretaria de Educação, de forma arbitrária, esse ano, durante as férias, começou a comunicar os funcionários das escolas, estou falando de serventes, merendeiras, porteiros, inspetores de colégio, de que eles, os concursados, os funcionários concursados, estariam mudando de escola. Ele concentrou esses funcionários concursados em poucas escolas. Isso aconteceu em todos os municípios. A ordem da Secretaria de Educação, avisando em cima da ordem, muitas vezes, deputado Jânio Mendes, inviabilizando a vida desses profissionais. Porque é importante dizer que a Secretaria que paga mal a esse funcionário, está fazendo a remoção desse funcionário para que ele possa, às vezes, ficar a 40, 50 quilômetros, mudando completamente a dinâmica de vida dessa pessoa, muitas vezes encarecendo a vida dessa pessoa por conta das passagens, e pode estar inviabilizando a vida de muitos desses profissionais. Esse é o primeiro ponto. De forma arbitrária, sem o debate, sem qualquer assembleia, audiência, reunião sobre isso, de forma absolutamente truculenta, e alegando, quando questionado pelo CEP, a resposta apresentada já por outros deputados, diz o seguinte, Por orientação do Tribunal de Contas do Estado, existe a impossibilidade de termos juntos, na mesma escola, servidores de matrícula e terceirizados. Isso é um documento oficial. A Secretaria de Educação mente. A Secretaria de Educação mente. Hoje nós estivemos com o presidente do Tribunal de Contas. O presidente do Tribunal de Contas disse categoricamente, Não é verdade. Não só o Tribunal de Contas nunca deu essa orientação, como pelo contrário. A orientação do Tribunal de Contas é para que tenha concurso público. É para que tenha concurso público. E que eles não querem fazer, porque o secretário de Educação, que não entende de educação, que nunca conviveu, nunca teve o dia a dia das escolas, no seu sangue, no seu tempo, na sua vida, não sabe a importância de um porteiro de uma escola que conhece o nome e conhece cada aluno, não sabe a importância pedagógica das merendeiras, não sabe a importância do servente ter vínculo com aquela escola que ele protege, que ele cuida, não sabe da importância de um inspetor que conhece os alunos, que sabe dos alunos, que escuta os alunos. Essas pessoas são fundamentais para qualquer processo pedagógico, mas ele acha que não, porque ele pensa com a cabeça econômica, porque ele pensa que isso é caro, porque é melhor ter servente que trabalha em três, quatro escolas rodando e que não cria vínculo, porque ele só pensa com a cabeça financeira, não pensa com a cabeça pedagógica, porque não entende nada de educação e é autoritário, porque se ouvisse, poderia ter uma outra compreensão, mas não faz isso. Então, nesse sentido, além de um erro pedagógico, há uma ilegalidade. O Tribunal de Contas orienta que tenha concurso público e ele não quer fazer concurso público, só que tem uma razão para ele não fazer concurso público, é isso que eu quero dizer. E aí não me surpreende, o deputado Paulo Ramos falou nisso, que no primeiro dia de aula, os professores recebam uma cartilha, não me surpreende, que venha deveres, proibições, responsabilidades, penalidades, sindicância, processo administrativo. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Não tem uma página sobre direitos, não tem uma página sobre dignidade, não tem uma página sobre a importância do educador. Os artigos e decretos citados são todos da década de 70, da ditadura militar. Não é à toa, não é à toa que é essa a forma de conduzir a Secretaria de Educação, nem a Secretaria de Segurança é tratada e é conduzida dessa maneira. Nem ela, com todas as raízes que tem, é tão autoritária com seus funcionários. É inadmissível o que está acontecendo hoje com a educação pública do Rio de Janeiro. Mas, deputados, tem uma razão. Aliás, eu quero dizer que os professores também receberam nas suas escolas esse calendário. Nada suspeito. Feito com dinheiro público nas vésperas de um ano de campanha. Mas, beleza. Falando sobre o PP's, é o calendário entregue junto com a cartilha como propaganda de governo feito com dinheiro público. E, aliás, além de várias fotos promovendo o governo, no verso ele tem algumas indicações. Quem pratica exercício vive mais e melhor. Vai ver que é por isso que estão colocando os professores para trabalhar longe de casa. Aí tem aqui como prevenir hipertensão arterial. Isso entrega aos professores, faz algum sentido, né? Não sei, porque a pressão vai subir. Mas, deputado Gilberto Palmares, tem um elemento que é decisivo nessa história. Por que a Secretaria de Educação não cumpre a determinação do TCE, mente e faz o que faz de uma forma arbitrária com os funcionários? Porque, na verdade, é porque eles não entendem nada de educação? Também. Não entendem nada. Mas é pior do que isso. O que eles fazem? Eles estão concentrando os funcionários concursados em poucas escolas, o que, obviamente, vai gerar maior necessidade de contratação de novos terceirizados. É óbvio. Novos terceirizados precisarão ser contratados. Esses novos terceirizados são contratados de que empresas? Uma delas é famosa. É a Facility. Lembram? Lembram da Facility? Isso não foi dito aqui ainda. Uma delas é a Facility. Eu tenho aqui em mãos e é grande porque o valor é maior alguns contratos da Facility. Depois eu vou entregar aqui para a estaquícara para que fique bem claro no diário oficial de amanhã. Eu tenho aqui cinco contratos da Facility. Seis contratos da Facility. Que vigia, cozinha, serviço de limpeza, tudo nas escolas. Todos da Facility. licitado em vigor, encerrado em vigor, em vigor e em vigor. Simplesmente somando todos os contratos da Facility envolvendo essa função dessas pessoas que estão sendo arbitrariamente deslocadas, valor original dos contratos, 97 milhões. 97 milhões, valor original do contrato. total dos aditivos, total dos aditivos, 433 milhões. De aditivo é muito mais do que do valor original. Total do contrato, 531 milhões de reais só com a Facility. Dá para entender por que que esses servidores estão passando por isso? Dá para entender por que que o secretário de Educação não quer fazer concurso público para merendeira, para servente, para porteiro? O debate não é da educação. O debate é financeiro. O debate é grana. O debate é dinheiro. É essa maneira Facility de ver as coisas. É isso que está em jogo. O que está em jogo não é só um debate pedagógico. Esse nós podemos fazer e tenho certeza que qualquer pessoa que já tenha convivido na escola eu sou professor há mais de 20 anos deputado Gilberto. Meu pai foi inspetor de colégio público a vida inteira e minha mãe funcionária de colégio público a vida inteira. Sei bem do que eu estou dizendo. Além de ter dado aula mais de 20 anos nas escolas quero dizer que quem conhece minimamente de educação sabe a importância que os funcionários têm para qualquer processo pedagógico. Mas não é esse o debate não é esse o debate é de grana o debate é de interesse financeiro os contratos com a Facility dão meio bilhão é isso que está em jogo a ideia de pegar os funcionários de forma arbitrária e colocarem todos eles nas mesmas escolas sacrificando a vida dessas pessoas tem preço tem preço e para isso vale mentir oficialmente. não é verdade que o Tribunal de Contas tenha dado essa exigência à Secretaria de Educação pelo contrário o Tribunal de Contas exigiu e deu prazo até 2013 para que concurso público fosse feito não só não fizeram como vão contratar mais gente porque é esse o preço da dignidade de muita gente nesse governo. Obrigado presidente. Obrigado.